Mundo Segundo B.J.N.L. Assassin Mixtape Pioneros Volume 1 Vai em Clássico já há muito tempo Autonomia 24 horas por dia Em sintonia com a sinfonia Química e simetria Direto à periferia Para todo o universo Submerço no processo Não desperço Mesmo quando transverso Em controverso Mesmo quando explosivo Começo cada meta Verso milimétrico e redijo Como o passar dos anos A fome tornou-se animalesca Canibalesca Democises em part-time Que só rimam à sexta Turistas que desfilam De máquina fotográfica Os quais imobilizo Como aguda dor ciática Mendo estática Aqui não marca presença Sala de urgência No dia que tal aconteça Mas até lá amplia Com microscópios Novos anticorpos Na guerra a bactérias E micróbios Vida longa Macrobiótica Cada projeto que fazemos É viciante como ópio Rimas instrumentais Rituais ancestrais São essenciais à vida Como água e vegetais As ruas pedem mais Clássicos imortais E nos intemporais Abrimos portais dimensionais Vem connosco na corrida Mais louca do mundo Das encostas de carcavelos Até às portas do segundo Isto é hipop puro Para aqueles que o percebem As ruas pedem Liraisistas E DJs que não cedem Cus materiais De informação não divulgada Novas formas de vida Para alguns a escrita Torna-se bizarra Quando manipulada Como fundo monetário Em três minutos Vira uma vida ao contrário Esta é para todos os shows Todos os bairros Todos os blocos Dos mais abastados Aos que contam trocos Minha mensagem Claramente universal Da península à América Do sul à África Central Direito a Portugal Para o resto do mundo Fiel à arte Mesmo quando batemos Bem lá no fundo Esta é para todos os manos Todos os shows Todos os bairros Todos os blocos Blocos Esta é para todos os manos Todos os sócios Esta vai para todos os bairros Todos os blocos Para quem? Dos mais abastados Aos que contam trocos Todos os mais abastados Aos que contam trocos Esta é para todos os manos Todos os sócios Esta vai para todos os bairros Todos os blocos Para quem? Dos mais abastados Aos que contam trocos Todos os mais abastados Aos que contam trocos Mundo segundo Pigeonel Assassin Mixtape pioneiros Clássicos No mundo Mundo segundo Pigeonel Assassin Mixtape pioneiros Clássicos No mundo Esta é para todos os manos Todos os sócios Esta vai para todos os bairros Todos os blocos Para quem? Dos mais abastados Aos que contam trocos Todos os mais abastados Aos que contam trocos Obrigado.